E aí galerinha, beleza? Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trago pra vocês o teste que eu fiz do meu trabalho na balada de projeção, fixação e elogios dessa menina aqui. É a Una Chama. Diz que é compartilhável, mas é um perfume extremamente feminino, galera. É um perfume delicioso, extremamente feminino. Esse perfume aqui, fica até o final desse vídeo, porque também tem coisa boa aqui no canal. Primeiras impressões e comparativo com o original Terra, da In The Box, que é contratipo similar do Terre Dermes, que tá aqui em minhas mãos. Terre Dermes aí, original, de 25ml, tá aqui em minhas mãos, Terre Dermes. E vamos fazer aí o comparativo pra ver se realmente ele é similar com o original. Será? Será que o condomínio do Jabazeiro falou a verdade há muito tempo atrás, que esse perfume é top, que não sei o quê, blá blá blá? Será que ele é similar e ele é o perfume top, que fixa como todo mundo falou? Ó, ó, ó a musiquinha vindo do condomínio, ó. Condomínio lá fora do Jabazeiro. Porque não sou o Jabazeiro. Comprei com o meu dinheiro. Porque não sou o Jabazeiro. Ó o condomínio do Jabá. Condomínio do Jabazeiro vendido. Porque não sou o Jabazeiro. Siga com o teste aí, então, de projeção, fixação e elogios. Galera, então aqui no meu trabalho eu vou testar o teste de projeção, fixação e elogios do Alna Chama. Compartilhável, mas mais feminino que masculino, mas vou usar mesmo assim. Será que vai ser bem elogiado? Então vamos para aquelas pequenas borrifadas. Agora é 15 para 7, 15 para as 19 horas. Olha que frasco lindo, que coisa mais linda. Vamos espirrar. É um perfume da marca Latafa. Aqui, ó. Gente, é delicioso o perfume, você é louco. Topíssimo. Então... Perfume top, galera. Cheiro maravilhoso aqui. Galera... Galera... Nove e meia. Nove e meia. O perfume ainda está na pele do mesmo jeito. Desde a hora que eu passei. Ele está bem fraquinho na pele. Ele está com cheiro atalcado. Está uma delícia, um atalcadinho. Delicioso na pele. Gente, a menina chegou para mim no bar. Eu juro por Deus. Ela falou assim... Nossa, isso é um perfume de rico. Aí eu falei assim... Mano, pior que é um perfume de rico. Ela falou assim... Eu vi seu vídeo, Lê. Puta que pariu. Fiquei em bolsa e graça, gente. Ela falou assim... Eu vi o seu vídeo. Por isso que eu estou falando que é perfume de rico. O que você falou no seu vídeo. Ela assistiu o vídeo. Subi para as meninas sentirem o cheiro do perfume. Meu... Amaram o perfume. Mulherada amou esse perfume. Perfume top. Já se passaram aí duas horas e meia. E o perfume está do mesmo jeito aqui que eu apliquei. Ele não tem, eu acho que, uma projeção assim. Ele fica do mesmo jeito que passa. É uma projeção moderada abaixo esse perfume aqui. Não tem uma projeção. Ninguém vai conseguir sentir. Mas ele fica um fraquinho na pele. E eu acho que vai ficar... Vai ficar isso aí. Um bom tempo na pele, hein. Top. Duas horas e meia já. Nove e meia. O perfume aqui na minha pele. Acabei de jantar. E estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Perfume delicioso e muito bem elogiado. Topíssimo. Vamos ver até onde vai. Para ver se vale a pena aqui. Comprar esse perfume. É um doce bem fraquinho. Com atalcado. Um cítrico. Gente, delicioso perfume. Delicioso de verdade. Topíssimo. Galera. Agora é exatamente uma e meia da manhã. Fui dispensado. O perfume está fraquinho na pele. Do mesmo jeito. Esse perfume aqui com certeza ele fixa aí de seis a oito horas na pele dependendo da pessoa. No meu ainda está do mesmo jeito. Enfraqueceu um pouquinho mais. Mas ainda dá para sentir. Muitos elogios. Perfume topíssimo. Isso aqui é top demais pessoal. Muito top. Galera. E como vocês viram aí no teste de projeção, fixação e elogios. O perfume é muito top. Fixou na minha pele aí. Mais de seis horas. Mas tenho que falar para vocês. Uma hora mais ou menos aí. Ele fixa moderadamente baixo. Ele não tem nenhum tipo de projeção forte. Se a pessoa não chegar perto de você, mulher. Para sentir o seu cheiro. O homem não vai sentir. Então esse perfume é muito bom. Para você que quer um perfume mais discreto, mulherada. Beleza? Mulher aí que quer um perfume mais discreto. Esse perfume aqui é top. Perfume delicioso. Perfume extremamente elegante. De rico. Isso não é mentira. Até as meninas falaram no meu trabalho. Que assistiram o meu vídeo. Falam que o perfume era de rico. Galera. O perfume é top. Muito bem elogiado. Mulherada. Amou esse perfume. Eu falei para elas que era um perfume feminino. Que era um perfume árabe. Elas amaram o perfume. Amaram o frasco do perfume. Tem um poder de fixação. Muito bom. Ele tem um cheiro meio atalcado. Bem fraquinho na pele. Depois que ele seca. Depois de um tempo. Mas o cheiro é maravilhoso. Um frutado cítrico atalcadinho. Galera. Mulherada. O perfume é delicioso. 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 Vale muito a pena ter na coleção. Tá bom? Fique só aí. Um pouco mais de... Umas... Depois de cinco horas. Ele fica aí. Meio fraquinho na pele. Mas esse fraquinho fica durante um bom tempo. Durante um bom tempo da vida dele aí. Fixando aí umas seis e sete horas na pele. Beleza? O perfume é muito bom. E muito top. E vale muito a pena ter na coleção. Onde eu comprei esse perfume? Na Dubai Stores. Que fica na Galeria Pagé. Da 25 de Março. No Box 9. No Térrio. Tá bom, pessoal? 25 de Março. No Térrio. No Box 9. Dubai Stores. Na Galeria Pagé. Da 25 de Março. Perfume topíssimo. Ele lembra esse carinha aqui, ó. Entendeu? Paragon. Inichos Parfum. Entendeu? Ele lembra esse carinha. Não sou eu que estou falando. Eu vi o vídeo na gringa. Falando que se parece com ele. Entendeu? Então não sou eu que estou falando. Então não venha você aqui. Imbecil. Paga pau de jabazeiro vendido. Fala alguma bosta aqui. Que eu só deleto seu comentário, idiota. Tá bom? E é isso, galerinha. Porque aqui não é jabazeiro. Porque comprei com o meu dinheiro. Então, pessoal. Vamos, então, fazer primeiras impressões desse carinha aqui, ó. Terra. Terra. Tá bom? Lembrando que esse perfume aqui é um perfume pra usar no dia a dia. Trabalho. Pra tudo, tá, galerinha? Pra usar pra tudo. Porque ele é um perfume que ele não tem uma projeção alta. Mas você consegue usar ele pra todo tipo de situação que você quiser aí. Na sua vida, mulherada. Sem contar a caixa que é maravilhosa. E vamos, então, pra esse carinha aqui que todo mundo quer saber. O Terra. Muita gente que não comprou estão esperando o review do meu canal. Desse cara aqui, ó. Terra. Eu comprei ele e não comprei o GV. Porque tem que comprar esse aqui. Porque o que eu tenho é esse, tá bom? Será que vale a pena? Será que é idêntico ao original? Será, pessoal? Então vamos ver agora. Vale a pena pagar cento e poucos reais nesse perfume aqui. Cento e pouquinho. Cento e sessenta eu acho que dá com frete. E um perfume de 100ml aí, que ele é contratipo desse. Será que ele é só um inspirado? Que tem só uma lembrança olfativa? Será que é um contratipo? Que é fidedigno ao original? Então vamos ver agora. Espirrar na pele os dois. Falar as notas pra vocês. Perfume da In The Box. Olha a cor do perfume. Claro que vocês podem falar o que quiser, mas pra mim a cor do perfume é corante. Não adianta falarem nada pra mim que eu sei. Meu pai foi químico durante muitos anos. Ele fabricava perfuminho de carro. A porcentagem maior da cor de qualquer perfume que vocês verem é corante. Não existe outra opção. Meu pai foi químico muitos anos. Tinha fábrica de produtos de limpeza. Faleceu de covid, meu pai. Mas ele também fabricava perfuminho de carro. Perfuminho de ambiente. Entendeu? Nunca fez perfume de corpo. Ele nunca fez perfume pra pele. Mas eu sei que é tudo corante. A porcentagem maior é corante. Então vamos espirrar o perfume na pele. E vamos ver se o perfume realmente é similar ao original. Vou espirrar o contratipo aqui. Ó o borrifador. Topíssimo o borrifador da In The Box. Sempre foi top. Espirrei ele aqui. Galera, já dá pra sentir já que parece ter uma similaridade boa. Tá vindo aqui o perfume. E vou espirrar o original aqui. Espirrei também duas espirradas do original, tá bom? E vamos sentir a criança. Aí, ó. Terre. Da In The Box. Contratipo do Terre Dermes aí. Um dos perfumes topíssimo aí. Pra ser usado no dia a dia, na praia, no verão. Entendeu? É o perfume que parou o resort, que parou a balada. Galera, então vamos então para as notas. Notas. Notas de topo. Laranja e toranja. Notas de coração. Pimenta, sardineira e silex. Notas de base. Vetiver, cedro, patchouli e beijoim. Essas são as notas do Terre Dermes. São as mesmas notas. Eu peguei a nota na fragrânica que vocês viram aqui. Mas é as mesmas notas que eu vi lá no site, tá bom? Será, pessoal? Será? Então, vamos colocar primeiro aqui o nariz no original. E depois a gente vem pra cá. O original já secou praticamente totalmente. E aqui ainda tá mais oleoso, tá vendo? Dei duas borrifadas também do original. O original ele seca mais na pele. E aqui ele continua mais oleoso no da In The Box. Então, deixa eu cheirar aqui o original primeiro. Ai, ai, ai. Galerinha, galerinha, galera. Isso é um cheiro confortável, um cheiro agradável, um cheiro de rico. Que perfume top, pessoal. Que perfume top que é isso daqui. E é um perfume caro. Não é um perfume acessível pra todo mundo. É um perfume cítrico que não fixa lá muito essas coisas. Vou fazer o comparativo de fixação dos dois também no meu trabalho. Só segunda-feira, tá, galera? Só segunda-feira. Ou amanhã. Faça o amanhã. Amanhã não sei o que eu vou gravar aqui. Eu vou gravar amanhã o teste. Perfume topíssimo. Então, vamos ver a comparação. No ao, no ao, no ao, no ao, galera! Galera, galera, galera! Pera aí, pessoal. Lembrando vocês que aqui não tem desgraça de notinha, tá bom? É que o vetiver, ele tá com cheiro de asa de morcego do Kikito. É um cheiro de beijoim da Tanzânia. É uma laranja misturada com toranja de tangamandápio. Não tem desgraça de notinha aqui. Eu sou um consumidor igual a vocês e aqui eu passo só a verdade. Se o perfume é bom ou não e se fixa na pele, tá bom, pessoal? Aqui não tem desgraça de notinha. Eu sou um consumidor. Eu tô passando aqui a real. O que é e o que não é. Galera, tem uma diferença que é isso aqui, ó. Não é totalmente parecido, tá bom? Aqui o perfume, ele tá abrindo com cheiro de laranja, toranja, um pouco mais chamativo, um pouco mais luminoso. Aqui não. Aqui o perfume tá bem mais fraquinho na minha pele e aqui o perfume tá aparecendo mais. Aqui o perfume tá mais forte na pele, mais luminoso, mais luminoso. O cheiro da toranja, laranja. E o Down in the Box tá um pouquinho mais fraco. Mas a similaridade tá muito parecida. Tem uma diferença mínima. Tem uma diferença mínima. Mas a similaridade tá muito parecida. Qualquer idiota, imbecil, não precisa ser um perfumista. Qualquer desgraça que for aí desses vendidos, jabazeiro. Lixo, que só quer empurrar cupom de desconto pra encher o rabo de dinheiro. Qualquer imbecil que nem eu. O idiota que nem eu. O imbecil que nem eu. Comprador, consumidor. Que colocar o cheiro em qualquer perfume, no original e aqui, sabe se é igual ou não. Qualquer um sabe a diferença disso. Aqui tem uma diferença bem pequenininha. Ele tá um pouquinho mais doce, mas o perfume mais fraquinho. Aqui ele tá mais luminoso e mais forte na minha pele. O cheiro de laranja aqui, da toranja, tá mais luminoso. Aparecendo mais. Tem uma diferença mínima aqui. Tá bom, pessoal? Eu preciso fazer o teste de projeção, fixação, desse perfume aqui. Pra ver se é isso mesmo. Então, o que eu vou fazer amanhã? Vou na academia. Não vou fazer muitos exercícios. Vou ficar só enrolando lá. Vou fazer alguns treinozinhos. Porque eu tô... Como o treino amanhã seria abraço. Eu tô com uma dor aqui, ó. E eu não posso ficar treinando, entendeu? Então, vou fazer mais abdominal. Um pouquinho de risteira. Devagarinho. Fazer um pouco de bike. Vou fazer ali, ó. Meia hora de bike. Vamos ver se o perfume é tudo isso. Vou espirrar esse de um lado. E esse de outro lado. Ou assim, né? Esse que tá aqui nesse lado. E esse aqui, ó. Tá bom? Pra fazer o teste dos dois aí. Na academia. Pra ver como vai... Pra ver como vai... Ficar na pele esses dois perfumes aqui. Deixa eu ver de novo aqui. E aí? Tem. Gente, não é totalmente parecido. Ele tem uma diferença mínima. Dá pra sentir. Qualquer ser humano que colocar o cheiro nos dois. No original e no contratipo. Vai ver que tem uma diferença do original pro contratipo, tá? Isso aqui foi apenas uma inspiração. Pra mim, o perfume só é um contratipo quando ele é fidedigno ao original. Quando ele tem aquela porcentagem top. Entendeu? Que ele se parece realmente. Ele é cone. E aqui não é um cone do original. Não é um cone do original. Não é, pessoal. Ele tem a sua diferença e não é um cone do original. Aqui ele tem só a sua... Aqui ele é só um inspirado. Ele tem o seu caminho olfativo aí diferente. Mas é um perfume delicioso. Não desmerecendo a In The Box. Eu tenho vários perfumes da In The Box. Os perfumes são top. Eu amo os perfumes da In The Box. Mas não é. A cada de contratipo não é obrigado a fazer todos os perfumes similares. 100%. E isso daqui, galera. Tá top. O perfume tá muito top. Não é porque ele é um perfume cítrico que não se parece muito com esse perfume aqui original. Que ele não é top. E o perfume é top. Mas pra mim, eu, Leandro, não sei pra você. Se você for igual a eu, deixe nos comentários. Eu compro perfume de cava de contratipo pra se parecer com o original. Se não se parecer com o original, então eu nem compro. Entendeu? Pra mim. Mas aqui ele tem uma similaridade aí. Falta um pouquinho pra ficar se parecendo. Ele não é... Ele não é... Fala assim, ah... É o Terre d'Hermes. Da Hermes. A menina, caramba! É esse mesmo. Porque se não for o parecido, não tem como você falar que você tá usando o original. Porque a menina vai falar assim, não, não, não. Não é não. Eu conheço o perfume original e não é ele não. Entendeu, pessoal? Segue o raciocínio aí. Eu compro perfume... Qualquer pessoa aí. Ninguém vai chegar numa balada. A menina vai sentir o seu cheiro na balada. Entendeu? E vai falar assim... Que perfume você tá usando? Você vai falar assim, ah, eu tô usando um contratipo. Que eu paguei 160 reais. Que ele se parece com o perfume de 600 reais. Só se você for um imbecil. Um trouxa pra fazer isso aí na balada. Entendeu? A pessoa... Eu uso o perfume e falo assim, não, meu amor. Eu tô usando o Blot de Chanel. Eu tô usando o Terre d'Hermes. A menina fala assim, nossa, tá muito gostoso o seu cheiro. Entendeu? Compramos contratipo pra se passar por perfumes originais. Essa é a real. E ninguém vai falar que você tá cheiroso se você não conversar com a pessoa. Perfuma que você não conhece. Ninguém vai torcer pescoço. Isso é conversa de jabazeiro vendido. Ninguém vai fazer isso aqui pra você. Entendeu? A não ser que você conheça. Comece um assunto com a pessoa. Entendeu? Conversar com ela. Dá um abraço na pessoa. A pessoa vai falar que você tá cheiroso depois de um tempo de conversa. A não ser que a pessoa já tenha já um convívio com você. Já te conhece. Já te vê todos os dias que nem as meninas onde eu trabalho. E que fala pra mim, nossa, o seu perfume tá exalando. Aí sim, a pessoa me conhece. Mas pessoas que não te conhecem, meu amigo, esquece as histórias de jabazeiro. Não vem pagar pau de jabazeiro vendido aqui não. Que eu só deseletro seu comentário, imbecil. Não vem falar merda aqui não. Entendeu? Isso é conversa de idiota. Que quer empurrar o pão em desconto em você pra encher o rabo de dinheiro. Aqui não tem essa merda aqui não. O perfume, ele não é tão similar assim com o original. Mas é um perfume topíssimo. Quem tem na coleção sabe do que eu tô falando. O perfume é top. Vale muito a pena ter na coleção. Quem tem, muita gente aí que tá assistindo esse vídeo tem esse perfume. Tem. O perfume é top. É um perfume que eu compraria? Não. Porque eu compro perfumes similares com o original. É um perfume gostoso? Se eu compro perfume, eu não tenho esse aqui. Aí eu vou colocar na pele. Caraca, o perfume é top. Perfume é delicioso. Vou usar. Pra ir pra academia. Pra ir pra um cinema. Pra fazer um rolezinho no shopping. Pra ir pra praia. Pra ir pra um clube. Mas isso aqui não vai parar um resort. Não vai parar merda nenhuma. Entendeu? Nenhum perfume para nada. O que vai parar é você. O seu jeito de se falar. O seu jeito de se vestir. Veste uma fantasia de gorila. Uma fantasia de vaca. Que nem a que eu tenho. E sai correndo no meio de um shopping. Pra você ver. Aí sim você vai parar o shopping. Mas o perfume não para nada. O perfume só vai agradar uma pessoa que você começou a conversar. Entendeu? É só isso. Só que eu falo a real. O perfume é delicioso. Mas não é similar. Não é contratipo dessa criança aqui também. Tá bom? Ele tem aí. O seu caminho olfativo próprio pode ter. É um perfume que vale a pena comprar. É um perfume topíssimo. Mas eu quero passar pra vocês. Quem compra e não tem esse daqui. Pra sentir o cheiro. Vai em uma render da vida. Vai em uma render. Eu não sei se eles vão ter isso aqui aberto. Deve ter. Mas espia esse cara na pele. E vai com o seu na sua pele. Entendeu? Pra você ver o que eu tô falando. Dá pra sentir. Que tem a sua diferença. A diferença pessoal. É isso aqui. Como eu falei pra vocês. Tá? É bem pouquinha a diferença. Mas é uma diferença. Mas é uma diferença. Tá bom? É bem pouquinha a diferença. Estou falando como consumidor igual a vocês. Galera. O perfume é topíssimo. Só estou falando a similaridade com o original. Isso aqui merece todo luau. Isso aqui merece todo luau com todo respeito. O perfume é top. O perfume é top. Isso aqui eu usaria fácil. Pra ir numa praia. Isso aqui eu usaria fácil. Daria a minha sem borrifada pra ir numa praia no corpo todo. Isso aqui é topíssimo. Passa aí pra um barzinho numa praia. Pro rolezinho à noite na praia. Num calor intenso. O perfume é delicioso. Entendeu pessoal? Delicioso, delicioso. Galera do céu. Ó. Delicioso. Eu quero ver a nota aqui. Eu quero espirrar aqui. E ver a nota de saída. Logo de saída. Quando espirra ele de começo, ele também tem aquela diferença pequenininha. O cheiro é muito parecido pessoal. Mas mesmo naquela saída e na secagem que está aqui, ele tem aquela diferençazinha. Mas, dependendo como for, se deixar ele macerando, esse perfume aqui já macerou o que tinha que macerar na loja. Não tem mais o que macerar. Esse perfume aqui já é um perfume batido. Já é um perfume que já faz tempo já. Na In The Box. Não tem que você falar merda aqui. Deixa macerando. Deixa macerando. Não precisa deixar macerando. O perfume já é um perfume que já faz tempo já na prateleira, lá no estoque deles. Entendeu? Já é pra tal que tem que estar já aqui. Pequenininha diferença, mas é um perfume topíssimo. Eu vou te falar que eu dou 5 estrelas pra esse perfume, pro perfume. Tá bom? 5 estrelas pra esse perfume. Estrela máxima. Por isso é um perfume top. Dou 5 estrelas. Similaridade, eu dou 4 estrelas. Tá bom? 4 estrelas. Porque ele tem aí a sua pequenininha diferença, mas é muito parecido, tá pessoal? O perfume é topíssimo. Muito parecido. Mas temos que ver o teste de projeção, fixação e elogios dessa criança aqui. Amanhã, domingão, a academia vai estar abarrotada, lotada de gente. Gente, eu vou treinar umas 11 horas da manhã. Vou fazer um videozinho antes aqui, espirrando na pele todinha pra vocês aqui. Pra vocês verem que realmente eu fui pra academia com a criança, tá bom pessoal? Vamos ver aí quanto tempo esse cara aqui vai durar na pele. Porque é isso que é o importante. Perfume pode ser top, pode ser bom, pode ser a desgraça que for. Mas o importante é o tempo de projeção, fixação e elogios aqui no canal, meu querido. É isso que dá vontade de comprar o perfume. A fixação. Se você tem esse perfume aí, deixa aqui nos comentários quanto tempo ele fixa na sua pele. Vamos ver aí se é o mesmo tempo que vai fixar na minha pele amanhã, pessoal. Gente, o perfume é delicioso, entendeu? Só que tem uma similaridade com a diferença mínima. É só isso só. Entendeu? Então, galera, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pras novas notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que estão vindo por aí. Beleza, galera? Fiquem com Deus e até a próxima. Um ótimo final de semana pra todos vocês. Eu ia lá do By Store hoje comprar mais alguns perfumes. Tem bastante perfume ainda árabe aí no armário. Comprei muitos perfumes. Eu ia lá gravar hoje. Até o pessoal do canal falou que ia, mas não deu pra ir. Vou outro dia. Acho que na terça-feira eu vou aparecer por lá, na terça. Galera, tá chovendo, garoando bem fininho, então não tem como sair de casa. Andar de moto nessa garoa bem fininha é a chuva pior que tem pra você andar de moto, aquela garoa fininha. Se tivesse chovendo forte, eu até iria. Você ia colocar a capa e sair de casa. Mas essa chuva fininha é horrível e eu não gosto. Então, pessoal, é isso daí. Fiquem com Deus e até a próxima e até amanhã pro vídeo de projeção e fixação desse carinha aqui, beleza? Fui! E eu vou espirrar os dois na pele e vai pra academia pra ver aí o grau de similaridade de projeção. Vamos ver. E. E.